Olá meninas, hoje a dica é uma máscara rejuvenescedora de cúrcuma, pois depois dos 40 anos meninas, o nosso organismo produz menos óleos naturais, né? O que contribui para as temidas e odiadas rugas. Essa máscara, ela contribui para a melhora do tônus da nossa pele, devolvendo a elasticidade. Minimiza os poros e trata linhas de expressão. Nós vamos precisar de cúrcuma ou açafrão da terra ou açafrão da índia, raiz de sol, turmérico, gengibre amarelo ou curry, como é chamado na índia. Nós vamos precisar do mel para nutrir a nossa pele. Nós vamos precisar do leite de coco ou leite, também pode, gente, ou iogurte natural. É ele que vai proporcionar a hidratação para a nossa pele. Meninas, nós vamos utilizar uma colher de açafrão. Essa receita pode ser usada para todos os tipos de pele. Porém, quem tem peles secas e normais, vai utilizar três vezes na semana, até três vezes na semana. Quem tem pele oleosa, apenas uma vez na semana. Nós vamos acrescentar a essa receita quatro colheres de creme de leite. Ou o que você for utilizar aí, tá? Eu tô usando creme de leite, porque hidrata muito. Nós vamos misturar os três ingredientes até ficar um creme homogêneo. Hora da aplicação. Com a pele limpa, tá, gente? Senão, não resolve nada. E aí, você pode aplicar com o pincel ou com a própria colher. Eu já viciei em aplicar, sim, com a própria colher, tá? Que é uma dica que eu sempre dou pra vocês. Vocês ficam tão preocupados aí com o pincel, gente, não precisa de pincel, não, tá? E aí, ó, vamos aplicando em todo o rosto. E nós vamos deixar agir por vinte minutos, tá, gente? E depois, nós vamos retirar com sabonete líquido por completo, com água morna. E depois, vocês finalizam com o creme de vocês. Eu sempre falo, toda máscara que tem poder clareador, como a curcuma que clareia manchas, você deve utilizar à noite, tá? Ou ao anoitecer, ou antes de dormir. É assim que a gente aplica esse tipo de máscara. E aí, lavou a pasta o teu creminho e vai dormir. Coloca uma roupa velha, tá, gente? Porque mancha, tá bom? Por isso que eu já tô com uma blusinha aqui velhinha. E claro, né, gente, ideal pra nós mulheres acima dos trinta. Aê, mulherada, ó, rumo aos cinquentão, hein? Então, vamos cuidar. Quanto mais cedo, gente, melhor, né? A gente não pode deixar acontecer o estrago. Então, prontinho. Meninas, pronta pra dormir, ó, de pijaminha. Olha, gente, olha isso. Olha como que a pele da gente fica. Super macia. Que máscara mais gostosa. Sem contar que ainda tô tratando as minhas manchinhas, né? As manchinhas e a minha olheira, que eu tô amando muito. Aí, ó, uma boa dica pra quem tem olheira, tá? E sofre como eu. É isso aí que tá resolvendo agora. Dando uma amenizada nas minhas olheiras. Aê! Espero que vocês tenham gostado de mais uma dica, gente. Não tem como não. Depois dos trinta, a gente tem que se cuidar, sim. E antes dos trinta, a gente tem que prevenir tudo isso que vai acontecendo na nossa vida, não é mesmo? Um super beijo carinhoso. Muito, muito obrigada por todo o carinho. Somos, não sei se quando esse vídeo for postado, já vai tá com sessenta mil inscritos. Aê! Obrigada, gente. Muito obrigada de coração. Um super beijo carinhoso. Um super beijo carinhoso.